Detendam esse objetivo Estou vendo um sniper no estilo logo ao sul da sua posição Tem um helicóptero avistado Música Fala galera, beleza? Champs Games na área galera Estou mitando aqui Estava jogando aqui a jogatina dos brotes Música Preciso que vocês ataquem esse objetivo Música Nossa, tem um VDL aqui chato pra caralho Os caras querem me derrubar no helicóptero Certo, agora eu vou mostrar porque eles querem me derrubar no helicóptero Desliga nesse skillzão Cara, apertou muito errado Música Tirou um first shot 53 barra 2 Música Caralho, estou matando pra caralho Caralho Música 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 Não sei onde está vindo. Nem sei onde está vindo. Não vi onde está vindo. Avisei uma blindagem pesada inimiga. Vou dar um norte de onde você está. Ataque esse é o objetivo. É isso aí. Caralho, o cara do vento eu não matei. Avisei uma internação inimiga. Coloca o norte da sua posição atual. Desenvolvimento de tipo Foxtrot. O cara aqui está esperando eu pular para ele assumir a parada. Eu não vou sair do aeroporto. É isso aí. É, ali tem um BBL inimigo. Aviso. Objetivo de corrupção já acaba sendo levado. Isso não é isso. É galera, isso aqui só vai ser uns grandes momentos. O cara pulou velho. O cara pulou velho. É, ali tem um norte de aéreo. O cara pulou velho. É, ali tem um norte de aéreo. É, ali tem um norte de aéreo. É ali o norte de aéreo. É ali o norte de aéreo. O cara tá brindado, pô. Tá, tá com chica aí. Pô, parece que a carteira vai me mata. O cara tá brindado, pô, parece que a carteira vai me mata. O cara tá brindado, pô. 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 Só que se vai matar o James Game, é isso, produção? Bom. Peguei. O cara tá brindado, pô. O cara tá brindado, pô. Puta, mano. Eu tava criança, véi. 61, barra 2, que loucura, que loucura. Ok, eu tenho que dar um cortador no vídeo. Voltando, cara. Ele aqui, ó. Aqueceu o barragem. Vamos lá. Tô vendo o helicóptero em vivo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ao norte da sua posição, deflível, objetivo. Acabamos de neutralizar o objetivo de Foxtrot. Todos os caras jogam de Sting, porra todo, é foda. Não vamos objetivo de Foxtrot. Desculpa aí, arrumadinho de kill. Não é seu objetivo. Ao norte da sua localização, tem um helicóptero hostil. Um helicóptero, helicóptero em vivo. Tem uma unidade hostilante de tranc ao norte da sua posição. Preciso de vocês para defender esse objetivo. democrático. Ae, pode me dar uma carona? Boa! Calma aí, preciso de carona. Tem um fusão lá em cima ainda? Preciso de uma carona. É só pra questão, velho. Dois tempos. Veja aí, né? Entendo esse objetivo! Estou vendo os snipers logo ao sul da sua posição. Tem um helicóptero avistado! Tô voando baixo pra caralho, velho! Não tem um helicóptero avistado. Se não for, não tem um helicóptero avistado. A lente da sua localização parece aburrido com o estado residente. Obrigado! A lente da sua localização parece aburrido com o helicóptero. Helicóptero inimigo, mal estado! O objetivo bravo acaba de ser centralizado. Temos controle do objetivo bravo. Valeu! 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 Valeu os dois ali. Mais firmeza galera! Fechou fechando aí a partidinha aí, marota! 23 minutos destruído! Certo? Joguei! 75 barra 3 de L! Só no L! É porque não tinha um cara bom do outro lado, senão tava fudido, mas beleza! É rapaziada! Quer deixar um salve aí? Deixa um salve aí galera! Deixa aquele like, se inscreve no canal aí, para lá que ela não assinou isso aí. É nóis galera! É galerinha! Deixa o like para dentro do lado do canal que é nóis! F çünkü é nóis galera! Ta pa! T 재료! É nóis galera! É nóis tímido. É nóis tímido. É nóis tímido! É nóis tímido! Ou é nóis?